A vistoria veicular custa hoje 108 reais. Você precisa fazer uma toda vez que vai transferir seu carro, moto ou caminhão ou mudar de cidade. E a possibilidade disso ficar mais barato anima quem precisa do serviço. E fica bom, né? Quanto mais barato, melhor pro cidadão, tá gente, né? Fica mais barato, beneficia, né? De qualquer forma, se for pro cidadão que tá fazendo o trabalho, né? O governo de Goiás decidiu acabar com a concessão, que hoje é de uma empresa, para abrir um credenciamento. E aí, a partir de setembro, mais empresas poderão fazer a vistoria veicular. Concorrência, geralmente, faz com que o preço reduza. A partir do momento que você tem ali duas, três lojas oferecendo o mesmo serviço, só tem uma condição para que essas pessoas possam procurar a loja A, B ou C, que pra mim é preço. Então, eles vão ter que se entender dentro do mercado para que o cidadão seja beneficiado. Um cidadão que não se sinta beneficiado, ele não vai fazer o serviço na loja A, B ou C. Ele tem que buscar o melhor preço e é isso que a gente busca com o credenciamento, que é a livre concorrência. Desde 2015, esse serviço é feito apenas por uma empresa que atende um terço dos municípios goianos. São feitas mais de 57 mil vistorias todo mês. Agora, com o credenciamento, qualquer pessoa que cumprir todos os requisitos exigidos pelo DETRAN poderá prestar esse serviço. Não vou dizer pra você que há dificuldade quanto a isso, porque os requisitos não são punitivos, pelo contrário, eles são inclusivos. E as pessoas que hoje tem oficina, que tem ali elevador hidráulico, que tem situações, como eu já disse, para que faça manutenção veicular, poderá também credenciar junto ao DETRAN para realizar vistorias. A mudança vem depois que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a concessão desse tipo de serviço. O STF acatou um pedido de 2015 do governador Ronaldo Caiado, que na época era senador da República. Durante todo esse tempo, estamos lutando para que também o Estado de Goiás não fosse penalizado por nenhuma mão, ao longo do contrato existente. As exigências para prestar esse serviço em Goiás e o credenciamento estarão disponíveis no site do DETRAN a partir da próxima segunda-feira.